Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender o que é que eu desenho? Então tá, eu vou desenhar e contar esta incrível história. Sem mais delongas, o episódio de hoje é... Qual foi o primeiro automóvel no Brasil? Ora, como eu sou brasileiro, fica meio implícito que eu começaria essa antologia pela Terra Brasiles. Ah, o Brasil, nação de dimensões continentais, lar de 209 milhões e meio de brasileiros. Terra do samba, única nação pentacampeã mundial de futebol. E a terra do maldito mosquito da dengue e suas doenças, como zika, chikungunya e febre amarela. Também é a terra de grandes automobilistas, como os campeões mundiais de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva e Emerson Fittipaldi. O Brasil também serve de estacionamento para mais de 65 milhões e 800 mil veículos, a grande maioria fabricado no próprio país. Mas, vem cá, quem foi que trouxe o carro primordial ao Brasil, o primeiro automóvel? Quem inaugurou o tráfico de automóveis em nossa nação? Quem poderia ter tal pioneirismo? Ora, teria que ser uma pessoa que pensasse fora da caixa, que não tivesse medo de arriscar uma soma considerável de dinheiro em uma máquina totalmente desconhecida. A pessoa mais óbvia para tal feito não poderia ser outra do que Alberto Santos Dumont, o nosso mais célebre aeronauta a pilotar seus aeróstatos. Litos? Aero o quê? Litos! Puxa! Santos Dumont é conhecido mundialmente por seus feitos memoráveis, como um dos pioneiros da aviação. E tido por muitos como o inventor do avião, apesar de muita controvérsia a respeito. Deixando a polêmica de lado, antes de surpreender o mundo ao sobrevoar Paris com seu 14 bis em novembro de 1906, Santos Dumont trouxe o primeiro automóvel a rodar no estado de São Paulo em 1892. Essa história possui várias versões, mas prefiro a contada pelo próprio Alberto no seu livro Meus Balões, de 1904. Alberto Santos Dumont foi o sexto filho de Henrique Dumont, engenheiro formado pela Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris. Ele era um grande cafeicultor do estado de São Paulo. Desde pequeno, Alberto interessava-se nas máquinas da fazenda, em especial nas locomotivas dos trens que levavam à produção de café. Em 1891, a família decidiu viajar para a França, terra natal de seu pai Henrique. No auge da Belle Époque, Paris era a cidade que representava a própria grandeza e o progresso, conforme descreveu Alberto mais tarde. Seguindo a recomendação paterna, Alberto Santos Dumont não se fez doutor e foi estudar mecânica. Foi o único filho do doutor Henrique Dumont que não se formou em engenharia. Com uma pequena fortuna nas mãos, ele foi até as oficinas da Peugeot, em Vallon-de-Nier, para comprar a sua primeira máquina, um Peugeot Tiptois, de 3 cavalos e meio de força. Fazia apenas dois anos que a Peugeot começara a produzir automóveis, ainda de forma bem artesanal, e Santos Dumont foi um dos seus primeiros clientes. Os automóveis ainda eram raros em Paris, e tal era o interesse popular que não se podia parar em certas praças, como a da ópera, com receio de juntar uma multidão e interromper o trânsito. Mas ao invés de passear com seu novo carango pelas ruas de Paris e azarar as gatinhas, como qualquer jovem da sua idade faria, Santos Dumont decidiu desmontar a engenhoca e conhecer a fundo cada um de seus componentes. Ao fim de sete meses, voltaram para Ribeirão Preto, e o Peugeot veio na bagagem. O Peugeot ancorou no Porto de Santos, em novembro de 1891, a bordo do navio de luxo Portugal, e era conhecido pelos franceses como Vautorrette, por ser muito parecido com uma charrete. O modelo ficou famoso mesmo, não foi nas mãos de Santos Dumont, mas nas mãos e nos pés do seu irmão mais velho, Henrique Santos Dumont, que é quem dirigia. Não confunda Henrique Santos Dumont com o pai de ambos, Henrique Dumont. O Pequeno Tipo 3 media apenas 2,30 metros de comprimento, pesava somente 500 quilos, e com apenas 565 cilindradas, o motor de dois cilindros em V montado na traseira e seus 2,5 HP de potência impulsionava o carrinho a algo aí em torno de 18 km por hora. A transmissão era por corrente dentada, como nas motocicletas atuais, e ao invés de volante, o Tipo 3 usava uma haste vertical com dois manetes nas extremidades superiores, para controlar a direção do veículo. Era um veículo de quatro lugares, com assentos voltados uns de frente para os outros, e o motorista ficava no banco de trás. Essa carroceria era conhecida na época como Vis-a-Vis, ou face-a-face em francês. Logo depois, Alberto voltaria para Paris, e se tornaria uma celebridade entre os pioneiros da aviação. Henrique seguiria para São Paulo, e desfilaria pelas ruas da capital paulista com o primeiro carro do Brasil. Bom, vamos ver agora um pouco mais sobre esse pitoresco carrinho. Em primeiro lugar, por que Santos Dumont escolheu logo um Peugeot? Bem, é que a marca não era estranha no Brasil, afinal de contas, ela já comercializava bicicletas no país há alguns anos. Em 1810, os filhos de Jean-Pierre Peugeot transformaram o antigo moinho de grãos de seu pai em uma fundição de aço e utilizaram as suas habilidades de engenharia em uma ampla gama de produtos de aço, fazendo de tudo. Desde marretas, serras, morredores de café e todo tipo de ferramenta manual com a marca do Leãozinho. Com o tempo vieram as bicicletas, armações de guarda-chuva e até máquinas de costura. O primeiro carro com o nome Peugeot foi lançado em 1889, tornando a Peugeot o segundo fabricante de automóveis mais antigo do mundo e a marca mais antiga de automóveis em produção contínua. A família Peugeot tem uma rica história, tanto na indústria como no esporte do automobilismo. E falaremos dela em outro vídeo. Outra curiosidade é que, apesar de ter sido um carro fabricado por uma empresa francesa, o motor era da alemã Daimler. É bom lembrar que, até a primeira década do século XX, a República Francesa e o Império Alemão dominavam o mercado mundial de automóveis. Os ingleses e os italianos ainda estavam dando os primeiros passos e os americanos ainda nem tinham uma indústria automotiva na época. Por que esses concorrentes tão fortes colaborariam um com o outro? Mas, assim como não era incomum empresas concorrentes compartilharem tecnologias naquela época, isso continua não sendo incomum hoje. Afinal de contas, aqui no Brasil, já tivemos carros Ford com motor Willys Overland, carros Volkswagen com motor Ford, carros Fiat com motor GM e carros Ford com motor Volkswagen. E até carros Toyota com motor Mercedes-Benz. O motor em questão era um V2 de sistema IOI, Intake Over Exhaust, conhecido nos Estados Unidos como F-head. É um motor de combustão interno de quatro tempos em que as válvulas de entrada ficam dentro da cabeça do cilindro e as válvulas laterais de escape dentro do bloco do motor. Outra particularidade era o sistema de ignição, já que Robert Bosch só lançaria a vela de ignição elétrica quase uma década depois. O sistema de ignição era conhecido como tubo quente, em que um tubo de cobre, aquecido por uma lamparina a gás de acetileno, conduziu calor para dentro do cilindro, fazendo a mistura ar-combustível explodir. Este ato de aquecer o tubo de cobre, antes de dar a partida, iria dar origem à palavra portuguesa chauffeur, que quer dizer motorista. E vem da palavra francesa chauffeur, que por sua vez se deriva do verbo francês chauffe, que significa aquecer. Bom pessoal, este era o caos de hoje. E lembre-se, todo mês tem caos novo no canal. Mande suas ideias e sugestões nos comentários. Como sempre, eu não pido likes. Mas se você quiser, e apenas se quiser, deixe seu joinha, marque sua rúbrica no canal e badalhe o sininho das notificações. A seguir, deixo como sugestão os próximos vídeos. Muito obrigado. Música 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 Música